Tem dias que olhar pra trás parece opção De se aquietar e tirar das mãos O compromisso de um chamado Tem dias que se esconder parece solução A dor machuca a alma e tira a visão Não queremos ser notados É assim Só fala de deserto quem já passou Só fala de fé quem já precisou Acreditar naquilo que não via Tomar a sua cruz e carregar As vezes é subir no altar pra ministrar Com vontade de chorar Cantar querendo se calar Ouvir pensando em se esconder Sorrir e ter que abraçar Não é sobre dinheiro Não é sobre dinheiro Deus garante o que está passando Testemunho pra você contar Deus chama Deus chama, capacita Garante, não vai dar errado Se coloque de pé Se coloque de pé Receba hoje Deus chama, capacita Deus chama, capacita Não vai dar errado Se coloque de pé Deus João Deus chama, capacita Ele te capacita